Bom dia meu caro, tudo certo? Conforme me pediram, vou fazer esse vídeo ensinando todos os acordes maiores e menores na sanfona no teclado da sanfona Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá e assim por diante, todos eles Então já vou começar aqui, vou deixar a câmera bem focada na sanfona mas vou te explicando o passo a passo o que eu estou fazendo aqui, beleza? Vou esquecer a bacharia nesse vídeo e vou ensinar somente o teclado pediram para eu fazer só o teclado nesse vídeo, então assim eu vou fazer nesse momento Eu vou começar com o Dó maior como a gente sabe, todo acorde é composto por Dó, perdão, a tônica, no caso do Dó é o Dó uma terça a terça maior, no caso do acorde maior do Dó será o Mi a quinta que será o Sol, no caso do Dó e eu vou repetir a tônica com o meu quinto dedo aqui no Dó também então eu estou pegando o polegar na primeira o dedo 2, indicador na segunda o meu dedo do meio, perdão, aqui é a terça o meu dedo do meio, dedo 3, na quinta e o meu dedo 5, mindinho, repetindo o Dó, o oitavado aqui certo? todas elas, todos os acordes eu vou usar essa mesma forma então no caso do Dó deixa eu liberar o folha é composto por Dó Mi Sol Dó então esse é o acorde de Dó maior isso aqui é a nota Dó essa é a nota Mi essa é a nota Sol essa é a nota Dó eles juntos são um acorde de Dó maior fechou? se eu quero fazer o menor ela chama o menor porque tem a terça menor então aqui eu estou na terça no meu dedo, indicador no Mi ela será menor eu vou colocar em vez de Mi o Mi bemol do Dó maior eu vou ter o Dó menor aqui que é sempre uma nota mais triste ela tem um timbre triste passando já para o Dó sustenido eu tenho o polegar aqui no Dó sustenido a terça vai ser o Fá a quinta é o Sol sustenido e eu posso repetir o Mindinho no Dó sustenido então eu estou usando a mesma forma só com esse dedo solto sem uso nesse momento se eu quero fazer o menor eu uso a terça menor que aqui é o Mi do Fá eu vou pegar o Mi e o Ré é tudo igual vou pegar o Ré agora o Ré é composto pelo Ré o Fá sustenido o Lá e o Ré se eu quero o menor eu volto o meu segundo dedo para o Fá então todos eles essa mesma forma esse mesmo jeito de fazer agora eu já vou pegar o Ré sustenido ele é composto pelo Ré sustenido o Sol o Lá sustenido repito o Ré sustenido se eu quero o menor eu volto o meu indicador para o Fá sustenido esse é o acorde de Ré sustenido menor pegando já o Mi eu tenho Mi Sol sustenido Si aqui e repito o Mi se eu quero o menor Sol sustenido vem para o Sol já o Fá composto por Fá Lá Dó Fá se eu quero o Fá menor eu vou usar o Sol sustenido em vez do Lá o acorde de Fá sustenido é composto pelo Fá sustenido Lá sustenido Dó sustenido Fá sustenido repetindo se eu quero o menor esse dedo vai voltar para o Lá Sol Sol maior é composto pelo Sol Si Ré Sol de novo o menor eu vou substituir o Si pelo Si bemol o acorde de Sol sustenido já Sol sustenido maior é Sol sustenido Dó Ré sustenido repito Sol sustenido se eu quero usar o menor eu vou voltar o dedo do Dó para o Si o acorde de Lá maior é composto pelo Lá o Dó sustenido o Mi e o Lá se eu quero o menor eu vou voltar o dedo do Dó sustenido para o Dó passando já para o Lá sustenido ele é composto pelo Lá sustenido Ré Fá repito Lá sustenido se eu quero o menor vou voltar o dedo indicador do Ré para o Dó sustenido o acorde de Si Si maior é Si Ré sustenido Fá sustenido Si Si menor vai ser composto pelo Ré em vez do Ré sustenido então vai ficar e assim a gente já passou por todos os tons que são Dó Dó sustenido Ré Ré sustenido Mi Fá Fá sustenido Sol Sol sustenido Lá Lá sustenido e Si detalhe todos eles eu estou colocando quatro quatro notas em um acorde estou aqui no Dó maior por exemplo para simplificar eu posso usar somente as três eu não preciso usar as quatro então se você está começando pode começar só por aqui Dó Mi Sol Entendeu? Nunca repetindo o mindinho também vai dar certo então se eu quero um Ré não estou usando o mindinho só Ré sustenido Lá se eu quero um Mi se eu quero Fá Certo? Fá menor sem repetir o mindinho vai dar certo também outra coisa é importante estudar as inversões de acorde se eu estou aqui em um Sol quero passar para o Dó vai ficar difícil voltar a mão para cá dependendo da música estou em Sol vou voltar para o Dó complica então eu sei que eu posso existe um Dó aqui e eu posso voltar o Sol daqui eu posso usar esse Sol esse acorde em vez do Dó feito aqui ele vai ficar aqui então o Sol está aqui o Dó está aqui em vez de Sol Dó eu posso usar Sol Dó Sol Dó ficaram pertinhos então uma música eu vou fazer com agilidade e vai ficar beleza além disso eu posso colocar o Dó ele pode começar aqui ele pode começar pode começar aqui pode começar aqui pode começar aqui beleza pega todos esses acordos que com certeza vai ser um avanço muito bom fechou? obrigado